Olá, olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma terça-feira com a nossa live. Hoje tem muitas dicas, muita coisa legal e uma receita super esperada, todo mundo querendo aprender a fazer o cake pop. Então sejam bem-vindos, como toda live, para a nossa força de vendas da inspiração. Que está assistindo, teremos sorteio no final da live, então já manda nos comentários o seu nome, o seu grupo e a sua cidade. É muito importante que você coloque também o seu grupo e a sua cidade para a gente poder saber para onde mandar o seu prêmio. Então coloque aí nos comentários, uma vez é suficiente, tá gente? Então por favor, coloque apenas uma vez, que fica mais fácil para a Priscila que está ali olhando os comentários ao longo da live, para poder copiar, quanto dizem que ela falou para mim, para eu fazer para vocês. Então coloquem várias vezes, então não vai entrar somente uma vez no sorteio e acaba, se fica repetindo muito, acaba atrapalhando um pouco a hora que ela está fazendo essa apuração. Então peço para vocês que coloquem em uma vez é suficiente para entrar no sorteio, tá? Hoje temos uma receita muito legal para fazer com vocês e na verdade a gente já pediu semana passada sugestões. Então o que vocês queriam ver na live de hoje? E a sugestão mais pedida foi uma receita de Páscoa e eu quis fugir um pouquinho do tradicional. Porque na verdade fazer bombons ou fazer ovos de Páscoa, muitas pessoas sabem fazer e aliás é melhor do que eu. E eu então quis fazer uma receita fácil, bacana, diferente, que pelo que muita gente não conhece e não sabe muito bem como fazer. E é uma receita que tem um preço super acessível e ela rende bastante para você presentear várias pessoas e para você também poder fazer quiches para meter agora na Páscoa. Olha que sugestão legal, colocada redondinha com os cake pops, né? Ou o bolo no palito, ou o pirulíde de bolo. Enfim, não importa o nome que você vê, ele fica bem bonito para presentear. Você pode colocar aí com jeitosinhos, com redondinhas, com as canecas, a tapoeira, fica bem bonito. Então vamos começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é um bolo. Na receita do cake pop pode ser qualquer tipo de bolo, mas eu escolhi o bolo de chocolate porque tem tudo a ver com a época, né? Fica bem gostoso esse recheio, mas pode ser bolo de cenoura, pode ser bolo simples, pode ser bolo de baunilha, pode ser bolo de coco, o sabor da sua preferência. Todos eles são para sempre. Para fazer esse bolo, nós vamos utilizar duas xícaras de farinha e vamos colocar também uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de chocolate em pó. Então aqui a gente vai colocando uma tigela batedeira, essa tigela batedeira grande, inclusive está nas ofertas da hora, essa semana, lá no kit bem legal. E ela é ótima para fazer essa receita. Vou colocar também uma colher, 25 ml de farinha de pó, tá? Então coloquei todos esses ingredientes, vou misturar. Será que a gente tem a tampa? Eu acho que eu deixei até falar na cojinha da tigela batedeira, que ela fica mais fácil, mais rápido para a gente fazer essa mistura aqui. Uma receita bem prática, eu uso muito, faço bastante essa receita em casa. O bolo de chocolate, a criançada gosta, as visitas gostam, dá para fazer ele até recheado. É bem legal. Então com a tampa fica muito mais fácil de a gente misturar aqui esses ingredientes, tá? Bom, feito isso, está misturado. Agora eu vou começar a colocar os ingredientes líquidos. Colocando duas colheres, 15 ml de azeite ou óleo. Vou colocar também. Vamos abrir o espaço aqui, que daí fica mais fácil para mostrar para vocês. Uma xícara de água. Água quente, não precisa estar fervendo. Agora eu vou misturando. Eu gosto de colocar a água primeiro, antes dos ovos. Para não ter perigo de, na hora que você coloca por cima do ovo, o ovo acabar cozinhando. E não fica uma textura muito legal no sabor, né? Então mistura primeiro a água quente. Dá para aquecer mais ou menos um minuto no micro-ondas essa água para colocar. O suficiente. E agora nós vamos colocar os ovos que estão aqui no quick shake. São quatro ovos. Coloco aqui na receita. E vou misturando até virar uma massa aí bem bonita. E o que eu gosto também nesse bolo aqui não precisa de batedeira elétrica, liquidificador, mixer, nada disso. Somente a tigela batedeira. Vocês sabiam que é por isso que ela tem esse nome de tigela batedeira? Que é para você poder bater massas. Fazer receitas. Muita praticidade. Esse formato que ela tem, mais gordinho, é justamente para facilitar o preparo de diversas receitas. Quando eu vou preparar as coisas em casa, esse é sempre o primeiro produto que eu pego. Olha só que lindo que vai ficando essa massa. Agora para assar, nós vamos utilizar a base da múltipla. É um produto assim, com múltipla funções mesmo. Tenho visto muita gente postando várias receitas nesse produto. Ela vem também com escorredor, mas a gente não vai usar ele. Hoje a gente vai usar só untando com a maionese, igual a gente fez semana passada, com o bolo de amendoim. Vou colocar aqui dentro. E vou levar ao micro-ondas. O tempo da receita é 9 minutos, mas depende muito de micro-ondas para micro-ondas. Aqui eu fiz um agora mais cedo, para adiantar uma parte da receita. Foram 8 minutos e 30 segundos. Na minha casa eu faço ele em 7 minutos. Eu percebi que com 9 ele ficava muito seco, ficava uma textura até meio emborrachada. Quando isso acontece no micro-ondas, aqui passou do tempo. Se alguma vez você fez um bolo de micro-ondas, alguma receita ficou emborrachada, você tem que diminuir o tempo. Porque o micro-ondas, antes de queimar a receita, ele vai emborrachar. Então é uma dica para você poder sempre cozinhar e aquecer. Vou colocar a tampa na diagonal e agora a Michelle vai colocar ele no micro-ondas para mim por 8 minutos e 30 segundos. Assim que tiver pronto, a gente desinforma. Eu vou mostrar para vocês como transformar ele no pirulito. Vocês vão ver que rende bastante. Enquanto o bolo vai assando, eu queria falar com vocês algumas coisas bem importantes. Nesse período do 24, devido a tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, a TAPA fez algumas mudanças bem interessantes nos incentivos. Então, para você garantir uma grande lucratividade e poder também conciliar as melhores semanas para você passar pedido. A primeira coisa bacana é o PDA. O PDA participado, que geralmente é só na primeira ou na segunda semana. Vou mostrar aqui algumas peças do PDA. Ele vem na cor de uma linha, igual está lá na VP. Aqui eu tenho de outra cor, só para mostrar algumas peças. O PDA participado vai poder ser adquirido em qualquer uma das quatro semanas. Lembrando que é um PDA por consultor. Se você já pediu na primeira semana, não vai conseguir pedir nas próximas. Mas, de repente, por questão de logística, de prazo para os seus clientes, enfim, você pode pedir nas outras semanas também. Eu sei que muita gente já está garantindo essa semana. Uma coisa legal de falar desse PDA é que ele tem a base no policarbonato. Então, ele é levemente transparente, bem fácil de identificar os alimentos que estão aqui dentro. E, para abrir, você vai pressionar as laterais. Perto de um lado ou perto do outro e o produto ele abre. Olha que bonito. Imagina só que não turmalina, como está lá na revista BP. Um verdadeiro show. Esse produto, ele tem uma tecnologia bem interessante, que é essa válvula. Essa válvula, ela tem um sistema que você não precisa mexer. Ela vai expelir o calor conforme a necessidade dentro do micro-ondas. Então, você não precisa ficar abrindo válvula, puxando válvula, nada disso. Ela já faz esse controle sozinha. É um produto muito legal, bem diferente. E que você pode ter na sua casa em vários modelos. Inclusive, se você quiser fazer esse bolo que a gente está fazendo aí de chocolate. Nessa peça, por exemplo, que é redonda, fica um formato bem bonito. Um pudim, de repente. Dá para fazer um vídeo. Várias pessoas postando, essa semana, fazendo pudim no micro-ondas. É uma ótima sugestão para você poder fazer. Brindes de atividade. A gente tem uns brindes lindos em todas as semanas com o pedido de R$199,00. É a primeira vez que a Capua Arca está colocando brindes de atividade com o pedido de R$199,00. A gente já teve o pedido de R$199,00 ano passado, mas ele não dava direito ao brinde de atividade mínima. E agora a gente sabe que por questão de tudo que está acontecendo, precisamos facilitar. Tanto para você, consultor, como também para o nosso cliente. Então, com o pedido de R$199,00, você vai conquistar já a tigela sensação pequena. Um produto maravilhoso. Você coloca a mão no centro, puxa a tampa e para fechar um simples toque no tempo, ela já fecha e extrai o ar. E a decoração de girassóis ficou simplesmente incrível. E agora, essa semana, semana 14, você que está ficando ativa, além de ganhar a tigela sensação, se o seu pedido for de R$629,00, você vai poder adquirir outra linha rocha linda para você colocar na mesa. A linha das travessas, bem uma travessa e uma sopeira mágica. As duas peças, você vai poder adquirir por R$49,90. É lucro garantido. Imagina a sua mesa servindo vários pratos. E para você que é novo consultor, olha só que legal. Você que está dentro do programa, integrando novos consultores. Ou para você que está se cadastrando agora essa semana, essas duas peças vêm totalmente grátis. Ficou ativo com R$629,00, elas são grátis. É incrível, incrível. Você precisa aproveitar esses produtos que, quando você mostrar para os seus clientes, você vai ter aí um lugar antigo. Todo mundo quer essa mesa bonita, não é verdade? E a cada semana temos incentivos fantásticos, onde você compra ou ganha produtos maravilhosos, que isso de 26 mil por cento, você acaba com um lucro muito maior. Então, eu estava pensando, eu estava calculando. No pedido de R$315,00, você ganha a tigela. Na verdade, tem R$199,00. Imaginamos aí o pedido de R$300,00. Você ganha essa tigela, que se você vender ela para R$30,00, você está ganhando 10% da sua meta. Olha só que legal, 10% a mais além dos R$26,50. Então, não desvalorize os prêmios que você ganha. Aqui tem muita lucratividade. Muita lucratividade que vai fazer você realizar seus sonhos, pagar suas contas, proporcionar ainda mais coisas para a sua família, para os seus filhos. Então, estes prêmios são suas conquistas. Você pode fazer lucratividade com esses produtos, que aliás, eles têm um ótimo preço de venda. Então, aproveite semana a semana para conquistar e poder revender esses produtos. Outra coisa muito bacana agora nesse período é que nós tivemos uma prorrogação do programa Integrando Novos Consultores. Que ele vale por 12 semanas como regra. Agora, no período que nós estamos passando, a gente sabe que talvez os consultores não vão conseguir perfechar esses 5 pedidos nas 12 semanas. Por isso, a Tapuara abriu para 24 semanas Integrando Novos Consultores. 24 semanas é o dobro do período para você poder, você novo consultor, poder conquistar todos os prêmios. Desde o kit, depois a jarra, a múltipla, a prática e o turbo-chefe. Se você novo consultor não sabe bem como funciona isso, fala com a sua líder, ela vai te explicar, ela vai te ajudar a acompanhar essas semanas para você poder conquistar todos esses produtos. E olha só que bacana, essa prorrogação de 24 semanas não é só para quem está se cadastrando agora no vitrine 4. Para quem se cadastrou no vitrine 2 e no vitrine 3, também está valendo essas 24 semanas de prorrogação do Integrando Novos Consultores. É incrível, incrível, eu estou reforçando aqui porque às vezes são tantos comunicados que a gente manda e acaba passando alguma informação despercebida. Então, aproveite, pedido de 199, PDA em todas as semanas, temos aí o Integrando com o período maior, então tem muitos benefícios para você ficar ativo. Ah, tem mais uma coisa, estava todo mundo me pedindo, recebi várias mensagens de pessoas perguntando sobre o período de qualificação do Mega Aniversário. O Mega Aniversário também foi estendido o período de qualificação até a semana 16, que é a última semana agora do vitrine 4, tanto para as líderes quanto para os consultores. Então, é o momento de você aproveitar para se qualificar. Se não conseguiu fechar no vitrine 2 e 3, agora no 4 é a hora. Veja, se faltou as indicações, se faltou quantidade de pedidos, se faltou valor de vendas, tudo isso, aproveite para fechar. Agora no 4 eu quero ver você ganhando aqui uma montão de criativas que está lindo, lindo, maravilhoso. Então, você merece esse presente. Agora no vitrine 4 você pode se qualificar. Bom, e aí tem muita gente pensando assim, como é que eu vou fazer para vender nesse período que eu não posso sair de casa? Está tendo várias limitações. Na live da semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, falei sobre os links de pagamento. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre os links de pagamento. Está lá no canal, no nosso canal no YouTube, a Área Pocaneda. Se você não assistiu, assiste lá. Eu dei até mais dicas sobre os links de pagamento. Várias dicas ligadas. Até para oferecer parcelamento para a cliente, como é marcando o custo e não você. Então, você pode oferecer parcelamento em 10 vezes, em 12 vezes. Tem cartões que até em 18 vezes. E aí a cliente assume as parcelas. Então, você tem vários benefícios com esses links que você manda para a cliente. E sem ela sair de casa, sem você sair de casa, ela paga. Mas hoje eu queria dar algumas dicas para vocês de como vender via Facebook, WhatsApp e Instagram. Dicas mais práticas sobre cada uma dessas redes sociais. Para você que já tem muitas pessoas, para você que ainda não tem muitas pessoas, muitos amigos para oferecer. Para você que não tem muita habilidade ainda nesse tipo de rede social. Eu queria falar um pouquinho mais e te inspirar a fazer diferente e aproveitar os resultados. Não só agora, mas também pelo tempo. Porque essas clientes que você conquistar agora nas redes sociais, elas vão poder contar de você por muito, muito, muito tempo. Vou parar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou dar todas essas dicas. Porque o nosso bolo já ficou pronto. Olha como é rapidinho para você fazer em casa. Está bem quente, né? E ele cresce bastante. Adoro essa receita. Acho que nós levamos a espátula. Vou mostrar aqui. Você vai desgrudar ele nas bordas. E o legal de fazer aqui na múltipla, é você poder desenformar na própria tampa. Então, olha, ele sai perfeito. Opa, fez muito no cantinho. Desenformou. Fica um bolo lindo para servir. Mas a gente não vai hoje usar ele assim. Você precisa esperar ele esfriar, tá? E como a gente precisa esperar esfriar, eu vou... Vamos deixar ele guardadinho aqui. E como se fosse uma televisão, nós já temos um pronto. Na verdade, aqui eu já usei metade. Para deixar uma parte da receita pré-pronta. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de fazer o cake pop. Para fazer 30 unidades, talvez se você fizer até bolinhas menores, renda mais. Você vai usar meio bolo, tá? Ele rende bastante. Se você quiser fazer mais do que isso, você pode usar o bolo inteiro. Mas é que eu vou usar metade do bolo. Vou colocar ele aqui dentro. Vou colocar uma luvinha aqui. E agora, você vai despedaçar esse bolo. Está dando para ver bem aí? Olha, é isso que você vai fazer. Sem dó, com as mãos, vai despedaçando todo esse bolo. E aí você vai utilizar alguma coisa para dar liga nessa massa. Nesse caso, eu vou usar o brigadeiro branco. Aqui é um brigadeiro de leite ninho. Foi uma caixinha de leite condensado e quatro colheres de leite em pó. Fui levando no microondas. Primeiro um minuto e mexi, depois de 30 em 30 segundos, até ele dar esse pó. É importante você esperar esfriar também. Pode ser o brigadeiro tradicional, tá? De chocolate. Posso usar também doce de leite. Alguma coisa que vai dar a liga aqui nessa massa. Então, ficou bem esfarelado. Agora, eu vou começar a colocar o brigadeiro. Acho que vou precisar de sua ajuda aqui comigo. Vou pegar essa outra espátula até mais. Vai colocando para mim, aos pouquinhos, e eu vou dando o ponto aqui. Aqui, a gente já deixou pronto antes. Ele já está um pouquinho durinho, esse brigadeiro. O ideal é que ele fique um pouquinho mais mole. O que eu fiz em casa, ele ficou mais mole. Foi mais fácil de misturar. Em casa, eu fiz com as mãos também. Foi mais fácil. A luvinha atrapalha sempre um pouco mais. Mas, em casa, você vai fazer o que você vai ficar. Pode colocar mais. Acho que ele precisa de mais um pouco, né? Essa luz aqui é muito grande para ficar com o preço. E como as lojas estão fechadas, nós não conseguimos comprar luva. Nós tivemos que pegar uma que estava guardada aqui no espetório. Essa aqui é a G. Ela fica bem grande na minha mão. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo no final. Tem que ir mexendo até ficar com o máximo o G. Acho que não vai ter jeito, gente. Com a luvinha, não vai dar certo. O pessoal está falando, tira a luva. Tira a luva, né? Sem a luva é muito mais fácil, gente. Vai dar o ponto muito mais rápido. Então, como eu falei, pode ser brigadeiro branco, brigadeiro de chocolate, doce de leite. E o sabor do bolo também. Você pode usar o sabor da sua preferência. Pode ser até aqueles bolos de pacotinho também. Tem problema. Então, fiz isso. Agora, a gente vai fazer as bolinhas. Tá? Vai colocando numa bandeja. Então, agora a Michelle vai me ajudar a fazer as bolinhas. Aí você vê mais ou menos o tamanho que você quer fazer o seu pirulito. Tá? O ideal é que não fique tão grande, porque ele pode ficar muito pesado no palito. Então, faça aí mais ou menos esse tamanho. Acho que até fiz um pouco grande. Não é exagerado. A Mari Clara amou, gente, essa receita. Vocês não têm ideia. Eu tive que esconder alguns para poder trazer aqui e mostrar na live. Porque ela realmente achou maravilhosa. E fica uma delícia. O efeito é um recheio bem macio e uma casquinha bem crocante de chocolate por fora. E é super fácil de fazer. Você vai fazer com essas bolinhas. Já pega a bandeja lá para nós, a outra. Então, eu vou fazendo aqui as bolinhas. Depois que você fez todas essas bolinhas, você vai levar na geladeira por duas horas. Para ela poder dar uma endurecida. Porque se a gente for colocar no palito agora, pode ser que ela não fique muito mole. Então, ela tem que ir para a geladeira esse tempo. Por isso que eu já tinha usado metade do nosso bolo para fazer antes. Será que a gente tem um paninho, alguma coisa só para eu poder limpar aqui as minhas mãos? Eu não tinha pensado nisso. O meu ao vivo é assim. Vai ficar um pouquinho com as mãos assim. Agora, a gente vai passar para a outra fase, que é com o chocolate. Então, a gente vai usar o Fusion para poder cortar, picar o chocolate. Porque ele fica bem fácil na hora de derreter. Principalmente quando você usa aquelas barras grandes, que vêm em blocos. Que é horrível. Você fica lá um tempão cortando. Você pode usar o ralador do Fusion Master, que foi lançamento, o Grosso, no... Tem que passar. Ele tem agora o Filho Estrela nesse período. Ai, obrigada. Limpar aqui para poder usar o Fusion. A gente vai... Vamos puxar essa mesinha aqui com o Fusion. Um pouquinho mais para cá. Fazendo maior bagunça, gente. Vamos puxar mais para cá para poder usar ele. Então, aqui temos a base universal. Temos aqui o funil, o ralador do osso já está ali dentro. A manivela e aqui para você poder apertar o chocolate. Eu tinha falado para vocês que aqueles blocos grandes de chocolate, eles cabem aqui dentro. Então, você vai apertando aqui e vai ralando o seu chocolate. O pessoal está segurando que essa mesa aqui é bem longa. Vamos ver que o pessoal sabe. Quando você prende em uma mesa maior ou na sua bancada, assim, na pia, está bem mais fácil de poder usar. Aqui no caso não é o produto, a mesa ele fica balançando. Já foi todo aquele pedaço. Fazendo mais um. Excelente, gente, para ficar o chocolate. Só um pedaço aqui, que já está aqui em cheio. Só um pedaço aqui. Tudo, um pouquinho ali dentro. Vou puxar com esse prato. Ok, nós já temos aí mais que o suficiente de chocolate para poder fazer aqui a receita. Agora nós vamos colocar, até já tem mais um pouco aqui, na micro plus. A gente vai derreter esse chocolate no micro-ondas. Aqui até vai sobrar, né, gente? É só porque fica, quanto mais chocolate você tem, mais fácil fica para passar. Então, a gente vai levar um minuto. Vamos mexer, se for necessário, mais 30 segundos. Chocolate sempre tempo mínimo, porque ele pode queimar com muita facilidade. Nunca coloque dois, três, quatro minutos, que é muito tempo. E gosto de chocolate queimado, não dá. Depois que queimou, não tem mais o que fazer com o chocolate que você joga fora. Então, faz sempre tempo mínimo. Agora, o que nós vamos utilizar? O palito. Aqui eu tinha em casa, já tinha comprado para fazer para a Maré Clara um litro de chocolate. Eu tinha comprado nessas lojinhas. Se estiver fechado, né, hoje o nosso comércio está fechado, você pode usar outro tipo de palito. Palito de churrasco, até palito de dente que eu vejo o pessoal usando na internet. Claro que daí tem que ser bolinhas menores, tá? Então, um tipo de palito que você tenha para poder fazer essa receita. Aqui, um segredinho bem legal, para não ter perigo desse palito cair enquanto você está passando. Nós vamos pegar o chocolate, vamos colocar só na pontinha e vamos fixar em cada uma das bolinhas. Quando essa pontinha de chocolate secar, ela vai grudar o palito na bolinha. Então, não tem mais perigo de cair e acontecer acidentes enquanto você está fazendo a sua receita. Como é que estamos? Eu acho que não. Temos lá aquela água quente. Outra coisa que você pode fazer é colocar água fervendo para a nossa múltipla. Isso. E daí, essa água que está no fundo, fica tipo um banho-maria, né? Então, essa água que está no fundo, ela vai manter o chocolate derretido por mais tempo. Então, agora, nós vamos pegar os palitinhos. Olha, a gente pega o palitinho, passa um pouquinho e vai colocando. Coloca na bolinha, olha, até um certo ponto. Não precisa enfiar até o final. Eu vi até que existem alguns palitinhos que têm uma marcaçãozinha para você saber até onde colocar. vão ter perigo de atravessar a bolinha. Então, você vai colocando. Passa aqui e vai espetando e assim ele vai grudando. Agora, não, eu tenho que secar ali. Na hora que secar, aí é onde a gente vai começar a passar, entendeu? Enquanto isso dá para a gente colocar ali em todos. Se eu estava pensando, o que eu vou dar de presente de Páscoa? Olha que legal para você poder fazer em casa. Passando e colocando. Acho que o primeiro ali já secou. Depois que você fez isso, pode ir colocando. Veja que essa casquinha secou. Então, ela já grudou os dois. Agora sim, a gente vai passar a bolinha inteira no chocolate. Eu gosto sempre de usar uma espátula para... Passou, deixa escorrer. E aí você pode, por exemplo, colocar amendoim picado em cima. Abaixa a canha para a gente ver melhor você. Ah, tá. O Roberto já vai ajustar. Já abaixa a canha, tá? Você vai colocando para secar. Opa! Vai ser bastante. Deixa eu escorrer bem. Primeiro eu estava com pressa, ela escorreu bastante. Deixa eu escorrer. Acho que dá até para ligar um pouquinho o ar para o chocolate poder secar mais rápido. Agora ficou bem quente aqui. Você pode também usar um papel manteiga para colocar em uma bandeja, um tupperware, e ir colocando eles em pézinho. Ele vai ficar com uma... Parecendo com uma trufinha, né? Vamos ver se o nosso... Aí. Segurou. Opa! Mas já está para... Está de ficar no seco. Já está secando. Nossa bolinha aqui, não sei se vai funcionar. Vou acercar a bolinha para... Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para o peso. Antes desse dante. Vamos colocar aqui. Continue agora. Vamos lá. Acho que não sei se também dá para usar o fundinho. Dá para usar o fundinho express também. Isso dá até para fazer para lembrancinhas de aniversário, acho bem interessante para festas, chá de bebê, chá de cozinha. Depois você tem muitas outras opções para usar essa receita. A Lisete de Marcos foi o que dá para fazer para aniversário. Para aniversário, fica bem bonito. Imagina uma mesa toda decorada com esses pirulitos. A criançada tira, como diz outro. A Maria Clara é doida por pirulito. Então, aqui você pode fazer... A gente vai dividir para o dentro. E então, está todo mundo. A gente vai escorrer bem. O dedo não fica caindo ali depois. Os primeiros que a gente fez já estão secos. Depois que você fez, a gente já mostrou aqui, a gente quer dar outras dicas. Você pode depois colocar um massinho ou você pode pegar um pedacinho de solofane ou um plástico e embrulhar o pirulito. Deixa eu ver se eu tenho uma... Deixa eu guardar isso aqui. Vamos fazer assim supririta. Você pode colocar no seu pirulito. Coloca. Está pronto para presentear. Olha que lindo que fica. Dá para usar o transparente também. Fica bem legal. Eu peguei os que eu tinha guardado em casa. Eu sempre deixo umas embalagens guardadas dentro de uma tapoé. Às vezes você precisa para fazer um docinho, mandar alguma coisa para a escola. Para a Maria Clara que eles pedem. Então, eu sempre deixo essas embalagens em casa. Guardadinho dentro da tapoé. Não tem perigo de estragar ou de sujar. Às vezes eu lavo uma potinha de palitinho, de forminha de docinho, de cupcake. Deixo lá. Quando eu preciso, estão todos prontos. Olha só que prático. E rende, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma receita, quantos kits você vai poder fazer e oferecer? Agora é a hora. Nessas duas próximas semanas, o pessoal vai estar procurando o presente. Mas que eu já tenha dado várias dicas. Tem gente que ainda não comprou o presente. Vai deixar para comprar agora. É o momento de você oferecer facilidade. Olha, compra de mim sem sair de casa. Ou seja, recomenda. Combina as entregas. Combina lá para levar na casa das pessoas. Você pode, de repente, até fazer um valor, uma taxa. Para poder entregar. Porque talvez as pessoas na Páscoa não vão poder se reunir em grande quantidade. Então, você pode colocar dentro do seu serviço. Para levar essa lembrancinha na casa da mãe, na casa de uma cunhada, na casa de um amigo. E oferecer também esse serviço delivery que está super em alta agora. É muita gente ganhando dinheiro com isso. Você também pode aproveitar e fazer várias receitas como essa, que eu mostrei. Também pode ser receita de bombons, por exemplo. Ou até mesmo de ovos. E fazer ótimos lucros nesse período. Espero que realmente vocês tenham gostado. Uma receita bem fácil. Dá para usar vários produtos da Póia para te auxiliar a fazer essa receita. E agora vamos às nossas dicas. Então, a primeira rede social que eu queria falar hoje para vocês é o Facebook. O Facebook é muito, muito utilizado. O brasileiro gosta bastante de Facebook. E você pode aproveitar essa ferramenta para potencializar as suas vendas. Aliás, tem muitas lojas fazendo isso. Eu tenho certeza que você que entrou no Facebook nesses últimos dias. Viu muita propaganda de várias lojas. E eu acredito que você deve ter clicado em alguma para dar uma olhadinha lá nos produtos. O pessoal é assim. Então, quem não é, vem só lá lembrar. As lojas estão aproveitando. A venda pela internet. Ela está tendo um movimento enorme agora no Brasil. Dado o fato das pessoas estarem mais em casa. E você tem que haver, enxergar essa oportunidade dentro do seu Facebook. A primeira coisa que você precisa pensar. Hoje, você tem uma página própria ou você usa o seu próprio perfil? Isso não tem regra. Tem gente que usa o seu perfil pessoal e tem gente que usa uma página específica para vender. O que você precisa pensar? Você vai estar tendo e atendendo o número de pessoas, clientes. Então, você vai estar usando a ferramenta profissionalmente. Então, você tem que pensar, se você for vender pelo seu perfil pessoal, você tem que tomar muito cuidado com as postagens que você faz na sua vida pessoal. Porque você vai ter que lembrar que os seus clientes vão estar vendo tudo. Não só as postagens sobre os produtos. Eles também vão estar vendo se você posta as suas opiniões pessoais, por exemplo, sobre política, sobre religião. E sobre muitas outras coisas que a gente sabe que dá a maior briga dentro das redes sociais. Então, tem que tomar cuidado. Se você usa o seu perfil pessoal para vender, evite, não faça postagens polêmicas. E outra coisa, cuidado para não se supor demais. Por exemplo, vai para a praia e coloca uma foto de biquíni, uma foto muito exposta. Isso não é bacana para um perfil profissional. Então, se você vai usar o seu perfil que você já tem hoje, é só muito cuidado com a imagem que você está passando. Procure se identificar. Se você quiser, você pode criar uma página para você. Ou no Facebook te dar essa possibilidade. O interessante da página é que não tem limite de pessoas. No caso do perfil pessoal, você tem limite de 5 mil amigos. Porque eu estou desesperada porque o meu chegou e eu não sei mais o que fazer. E eu gosto de usar o meu perfil pessoal também, além da nossa página da inspiração. E o legal da página é que não tem limite. Na página você pode ter lá 10 mil pessoas, 15 mil tranquilamente. É importante que você se identifique claramente com o consultor da Coelho. Então, na sua foto de perfil, na sua foto de capa, tem que ter alguma coisa que diz que você é um consultor, que você é uma consultora, ou que você é uma líder, ou que você é uma empresária. É importante estar identificado. O segundo ponto é a quantidade de postagens. Você precisa fazer uma quantidade de postagens constante. Porque a rede social, ela recebe milhões de postagens ao longo de um dia. Se você tem o costume de postar, por exemplo, uma vez por semana, a sua postagem não vai ser relevante. Muitas pessoas não vão ver. Então, o ideal é que você faça a postagem todos os dias. E mais do que isso, além de fazer as postagens, você precisa responder as pessoas que forem comentar ou que estimularem a mensagem. Dentro da rede social, um dia é muito tempo para se demorar para responder. Talvez um dia a pessoa desista de comprar. Talvez um dia a pessoa não tenha comprado para outra pessoa. Então, tem que ter respostas e respostas rápidas. No caso de fechar vendas, eu aconselho você, ao invés de continuar conversando na mensagem ali aberta, nos comentários, você chame a pessoa no privado, no inbox. E aí você vai poder negociar preço, vai poder mostrar outras opções, vai poder mostrar kits, né? Por exemplo, a pessoa já está comprando uma eco-tumper. Que produto que combina com aquilo que você pode sugerir para ela comprar mais? Então, é mais legal no individual. Ou chamar ela para o WhatsApp, que eu vou falar daqui a pouco do WhatsApp, tá? Então, o Facebook, você tem que estar ali constantemente falando, postando, divulgando. É um trabalho diário, tá? Muita gente tem o Facebook como a sua profissão. Então, tem que postar sempre, tem que responder aonde vai te dando resultados. E outra coisa importante. Se fosse postar, a gente tem que ser relevante. Então, o que o pessoal está falando agora? O que o pessoal está mais precisando nesse momento de quarentena? Estão em casa? Estão cozinhando mais? Muitas pessoas foram no mercado e compraram um monte de coisa. E agora, chegou o momento de conservar, de guardar essas coisas, de preparar essas coisas. E adivinha quem tem o produto ideal para isso? Você! Você tem produto perfeito para oferecer para as clientes. Só que você precisa mostrar de maneiras interessantes. E eu já vi várias pessoas fazendo isso. Mostrando o que você mesma está cozinhando em casa. Na sua múltipla, usando o seu Turbo Chef, usando o seu Quick Shake. Enfim, até eu mesma já fiz algumas postagens do que eu estou fazendo no meu dia a dia. Você vai mostrar nas redes sociais. E você pode também copiar das amigas. Viu a foto, viu o vídeo da amiga que achou legal? Você pode puxar para o seu também. E sempre escrever. De preferência, não escreva textos muito longos. Porque as pessoas não têm muita paciência de ler. A maioria delas não vai ler aquele textão enorme. Então, de preferência, procure fazer frases mais curtas, mais relevantes. Colocar imagens bacanas. Por exemplo, um freezer organizado. Eu vi muita gente postando aí o feijão. Bem legal. Porque a gente tem a caixa de feijão. A gente tem o Jeitoso Feijão. A gente tem vários produtos no vitrine. Você pode potencializar a venda. E nada como a cliente ver ali a organização. Como fica prática. Como fica bonito. Entre outros produtos. Então, o segredo da postagem não é só mostrar um monte de oferta. Mas você mostrar o porquê esse produto vai ser interessante na sua casa. Porquê o cliente deve comprar esse produto. É o segredo da venda. É você mostrar para o cliente aquilo que ele está precisando. É onde ele vai querer comprar. Então, é muito importante isso. E de preferência, cuidar de todo postar um monte de imagens. Por que muitas vezes as pessoas postam um vitrine inteiro e não conseguem ver nada? Porque são muitas opções para cliente. É melhor você dividir e pegar imagens, por exemplo, do que é de armazenagem em uma postagem. Do que é de infantil em outra postagem. Entendeu? Dividindo os temas em cada uma das postagens. Vai ser mais interessante e vai chamar mais atenção para o seu cliente. Então, essas são as principais dicas de Facebook que eu queria dar para vocês. Ah, e tem mais uma. Se você não tem muitos amigos no Facebook, não tem muita gente, o ideal é você começar a divulgar. Então, procure grupos onde você possa entrar. Tem muitos grupos de vendas, grupos de dicas, tanto da sua cidade como de bairros. Tem cidades maiores que tem vários grupos no Facebook de bairros específicos. Então, você pode entrar dentro desses grupos para poder mostrar a sua cara. Para poder mostrar o seu trabalho. Para poder se divulgar e ir tendo mais pessoas dentro da sua página ou dentro do seu perfil pessoal. Quando a gente fala de WhatsApp. WhatsApp é extremamente usado. Eu acho muito difícil encontrar uma pessoa hoje que não tenha WhatsApp. Talvez ela até não tenha Facebook, mas ela tem WhatsApp. E ele é uma ótima ferramenta para você poder fazer vendas. Muito interessante. E hoje o WhatsApp tem também o WhatsApp Business que você pode baixar dentro do seu celular. Pode mudar. Por exemplo, se você tem o WhatsApp normal, você pode baixar o WhatsApp Business e migrar o seu WhatsApp atual para o Business. Ele não tem um custo nenhum. E ele te dá alguns benefícios, como mensagens automáticas que você pode deixar para o cliente. Mensagens de boas-vindas. Deixar o horário de atendimento. Tem muitas coisas a mais que você pode colocar dentro do seu WhatsApp Business. Mas se você usa o seu, que você já tem, não tem problema. É claro que o WhatsApp Business te deixa mais profissional e te dá mais funcionalidades. Uma coisa bacana é você criar grupos ou listas de transmissão das suas clientes. Porque daí você pode estar fazendo postagens, mostrando ofertas exclusivas. Então, isso é bem bacana. Eu sei que muitas pessoas já têm e têm bastante sucesso. Mas o legal é você oferecer diferenciais para cliente. E se você tem um grupo, uma lista de transmissão, que você só fica mandando produto, produto, produto. Dá aquela sensação de, ah, você só tem interesse em vender para ela. E hoje as pessoas querem relacionamento. Hoje a venda é muito relacional. Como que eu faço isso? Eu posso fazer coisas exclusivas para as minhas clientes. Somente se me concorra a tal coisa. A cada tanto em compras, você vai acumulando pontos comigo. Então, você vai fazendo diferenciais para os seus clientes. Exclusivo para os seus clientes. E isso vai chamando a atenção. Pode fazer perguntinhas e respostas. Quem responder primeiro no grupo ganha ponto. E no final você pode acumular esses pontos e dar presentinhos. Gente, não precisa ser uma mega criativa. Uma cliente fica muitas vezes feliz com um presentinho. Sabe aqueles presentinhos da porta que a gente tem na tabela de acessórios? Muita cliente não conhece. Muita cliente vê aquilo e fica apaixonada. Então, ofereça coisas pequenas. A gente precisa gastar muito para fazer coisas legais para as nossas clientes. Lembra que eu falei da questão das postagens no Facebook? Quando as pessoas começarem a conversar, a mandar comentários. Você pode tentar puxar aquela pessoa para o seu WhatsApp para fidelizar. Porque às vezes você só vende no Facebook, lá no inbox. Fica uma única venda e nunca mais. Você pode aproveitar. Posso te adicionar no WhatsApp? Eu posso te deixar sempre atualizada com as melhores ofertas, com produtos relevantes. Aquilo que você gosta, aquilo que você precisa. Eu posso estar sempre postando para você. E você pega o WhatsApp dessa pessoa no Facebook. Já adiciona e começa a interagir com essa pessoa. Então, com isso você tem muitas possibilidades de vender e de estar sempre com aquele contato pessoal. Outra coisa legal é você ter uma lista das suas clientes. Você fazer, no momento que você conhece ela, fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, no dia do aniversário, se ela tem filhos, se ela é casada. Faça um arquivo de clientes. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vale a pena. Porque olha que legal você, por exemplo, mandar uma mensagem no dia do aniversário da sua cliente. Oferecendo, por exemplo, 10% de desconto nas compras durante aquele mês de aniversário. Pensa se não vai ser uma cliente fiel a você. Ou apenas um parabéns. Isso faz toda a diferença. Então, pense agora que você está em casa e você tem um pouquinho mais de tempo. Pense em organizar suas redes sociais. Pense em profissionalizar seu negócio. Pense em fazer essas listas de clientes. Tudo isso vai te ajudar. Não só agora, mas mesmo. Mas vai plantar muitas sementes. Para você poder ter essa cartela de clientes no futuro. Porque uma cliente que gostar do seu atendimento, das suas postagens. Ela vai ficar com você sempre. Então, aproveite aí para potencializar. E a última rede social que eu quero falar com vocês é o Instagram. Que eu confesso que é a rede social que hoje eu menos uso. Por falta de tempo mesmo. Mas eu tenho entrado um pouco mais agora. É para poder conhecer e entender mais. E ele é bem interessante. O legal do Instagram é que você tem pessoas diferentes do Facebook. Tem algumas que são iguais, mas tem muita gente. Tem um público que já não está mais no Facebook. Eles estão no Instagram. Então, é bacana você também ter o seu perfil. Começar a divulgar que você vai conseguir muita gente nova. E ali também. Sempre postagens relevantes. Que gerem interesse. Então, ali no Instagram você tem várias possibilidades. de muitos contatos e muita visibilidade. E aí, sempre que alguém comentar uma coisa, você pode ter vindo direto. Conversar com aquela pessoa no particular. E depois também, quem sabe, redirecionar ela para o WhatsApp. Podemos conversar. Manter um contato através do WhatsApp. Assim, você vai engordando a sua lista de clientes. Tá bom? Eu espero que essas dicas ajudem você a crescer o seu negócio. Aliás, a gente vai atapar como um verdadeiro negócio. Que é para você ganhar dinheiro. Para você realizar os seus sonhos. Para você ter aí voar muito alto. Essas foram as nossas dicas de hoje. Eu não vou mostrar e demonstrar passo a passo. Nos nossos lançamentos. Vamos só filmar aqui. Porque nós já falamos nas outras lives. Aqui tem muita coisa bacana dentro do vitrine 4. Vale a pena aproveitar. Tem o lançamento já de Dia das Mães. Passando a Páscoa, o pessoal vai começar já a pensar nos presentes. Então, é a hora de você poder oferecer vários produtos bacanas. E tem muita oportunidade legal. Muito produto incrível. Como eu falei, o jeitoso feijão. E é legal que é um produto que dificilmente a gente vai querer um só. E quando a gente cozinha feijão para congelar. A gente não faz um pouquinho. A gente já faz as porções para congelar para vários dias. Então, aqui você tem uma ótima possibilidade de venda. E tem as ofertas da hora. Essas semanas estão super caprichadas. A gente colocou alguma coisa aqui das ofertas. Pode ser que tenha mudado, mas eu acredito que essas aqui ainda estão lá. Linha Prisma. Muita gente queria mais peças para complementar. Ou não tinha conquistado tudo lá nas super semanas. Agora é a hora. Ou às vezes a cliente viu a sua e se interessou em comprar. Agora você tem para oferecer. Tem eco-tupper. Esse conjunto maravilhoso aqui da caixa de açúcar. Colas de sal também. Invertível essa semana. Tem as tigelas batedeiras. Tem as eco-tuppers. Enfim, tem muita, muita coisa legal. Para você poder trabalhar e oferecer e vender muito. Vamos para o nosso sorteio. Quem quer ganhar? Quem vai ganhar ouro aqui? Vamos colocar aí na tela. O nosso sorteador. Vamos lá. Muito legal, gente. Vamos lá. Bastante leite na nossa live de hoje. Gente, muito obrigada. 214. Vamos lá. Vamos começar sorteando aí a nossa redondinha. Essa decoração de flores. Eu tenho um sucesso. E quem ganhou foi a Michelle Caroline do grupo Brilho Infinito. Parabéns. Michelle, nós vamos mandar para você. Vamos sortear mais uma pessoa. Ela vai ganhar o Tupper Eye. Parabéns. Romário Grande, o Jaqueline Cordeiro de Fantásticas. Parabéns. Quem mais quer ganhar, hein? Depois eu leio todos os comentários, viu? Pode colocar aí que depois eu vou ler tudo. Temos aqui o Porta Cereais. E foi a Verónica Silva do grupo Positivo. Parabéns. 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 E mais, hein? Hoje eu tenho vários pretos lindos. A nossa Crystal Wave. E elas são dois. Parabéns. 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 E quem ganhou foi a Ana Paula Ducky. Do grupo Realidade de Missal. Parabéns. Temos aqui um copo da Mônica. Lindo esse copo, né? Uma personagem clássica. E... Não veio nome. Vamos sortear de novo. E quem ganhou foi a Jaqueline da Dia Interval Parabéns Jaque, um beijo Saudade de você Vamos lá, não tem mais Ah, essa caixa é maravilhosa Essa caixa com essa esteuta de folhas e hibiscos E a sortudo, o sortudo é Raquel Viz Viral do Banco Abiatar, parabéns Obrigada por estar participando da nossa live hoje E agora é o último prêmio do sorteio de hoje, que é uma Basic Live 5 litros Vem uma cor linda, ótima para organizar a geladeira E Não veio o nome Vamos tentar de novo Quem ganhou foi a Cleusa Moraes de Santos do grupo Wolverine Parabéns, parabéns a todas que ganharam e parabéns a todas que participaram Obrigada, desejo a vocês boas vendas Espero que vocês estejam bem Sei que a gente está passando por um período diferente Não diria difícil, eu acho que é um período diferente, um período que a gente tem que parar para pensar diferente Eu sei que dá um pouco de medo talvez insegurança Mas eu acho que a gente vai sair de tudo isso muito melhor A gente vai crescer bastante nesse período A gente vai aprender o melhor Saber que a gente tem muita união dentro da nossa equipe Muito feliz, estou muito feliz de cada live A gente vai ter mais e mais pessoas entrando interagindo Estou à disposição de vocês o que vocês precisarem Um grande beijo Uma ótima noite a todas e até a nossa próxima live Tchau Tchau Tchau